Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal e hoje eu quero apresentar para vocês Argo Trek 2021 versão 1.3 Mas antes pessoal, quero agradecer a vocês que são inscritos do nosso canal batemos a marca de mil inscritos, quero realmente agradecer vocês de coração e quero pedir a vocês que não são inscritos e gostam do nosso conteúdo por gentileza se inscreva no nosso canal, deixa um joinha aí no vídeo se vocês gostarem compartilhe com os amigos, tá bom pessoal? E vamos crescendo aí devagarinho, tá certo? Vamos lá para o vídeo pessoal que esse carro está bem interessante Pessoal, iniciando aqui pela frente dele, a primeira diferença aqui é o logo Fiat em relação a 2020, o nome Fiat vem todo preto Nas outras versões aí estão vindo cromadinho Nessa versão Trek vem pretinha, tá? Ficou muito bonito O farol aqui bi parábola Ele tem já de série farol de neblina E ficou muito bonito esse aplique aqui ó Na parte de baixo Um preto black piano, tá? O band Gzinho aqui também da Itália E no capô nós temos esse adesivo Que dá um contraste aqui O carro é cinza, o adesivo é preto Com as letras aqui laranja e branco Escrito Trek Vamos pegar aqui uma Muito bonita a frente, né? Bem robusta Aqui na lateral pessoal Os apliques Aqui ó A caixa de roda Permanece preto Essa roda Ela é um opcional A de série É de aço Também aro 15 Você tem duas opções de kit de roda Mas ambas aqui Aro 15 de liga leve No caso desse carro Ele está equipado com kit Que custa 3.500 reais Que contempla Essa roda aro 15 Mais câmera de ré Nós temos um outro kit pra ele Que é a mesma roda aro 15 Câmera de ré Ar condicionado digital Digital Não é? Duozone digital E nós temos também o Keyless Tá? Que dispensa o uso da chave Partindo aqui na lateral dele Pessoal Vamos pegar aqui uma visão geral Os retrovisores Vem aqui com repetidores de seta Aqui pintado de preto De black piano Temos esse adesivo aqui De fora a fora Nele ó Escrito Trek Tá? E o aplique Permanece também aqui na parte de baixo Até o final E aí vem E faz o paralama aqui Traseiro As maçanetas São pintadas na cor da calceria E na coluna B aqui Nós temos esse aplique Tá? Esse revestimento Temos aqui Temos aqui Essas barras aqui de teto Tá bom? Barra de teto E nós temos aqui O encaixe para a antena Tá certo? Partindo aqui já mais Para a parte traseira Nós temos o aerofólio O aerofólio pintado de preto Dá um contraste O carro é um cinza O aerofólio é preto Tá certo? Partindo aqui para a traseira Pessoal Nós temos as lanternas Permanecem A mesma O logo Argo Do lado esquerdo O logo Fiat Central Também preto E o nome Trek Nesse adesivo aqui Que pega a tampa traseira Inteira Tá certo? Mais embaixo Aqui nós temos Os dois olhos de gato E o sensor de estacionamento Aqui Tá? A câmera de ré Fica aqui mais abaixo Tá certo? Bem escondidinho aqui Isso é legal Limpador e desembaçado Traseiro Break light Vamos ver se a gente consegue Abrir aqui o porta-malas Do bichinho Porta-malas Abertura elétrica aqui Tá? Então aqui nós temos Dois braços Para abrir Como é um Porta-malas A tampa grande É necessário 100% revestido Tá? Bem protegido aqui Tem ganchos de amarração Tem uma iluminação Aqui do lado direito Tá certo? Bem revestido mesmo E o estepe pessoal Fica aqui embaixo Tá bom? É um estepe aí Tradicional Não é aquele fininho É um estepe tradicional Tá certo? Então ele não tem O rebatimento aqui Bipartido dos bancos Vou pegar uma visão Geral aqui Para vocês É o mesmo Porta-malas do drive Do de entrada Tá certo? Aí pegou aqui Baixou Fechou Aqui atrás Ainda temos Esse detalhe Do escapamento Ele lembra um pouquinho Aqui Um escapamento Mais esportivo Tá? Lembrando que é Praticamente aqui Só um acabamento Tá bom? E o extrator De fora a fora Com essas aletas Aqui Pessoal Partindo agora Para o motor Aqui Nós temos O motor 1.3 Firefly Um motor Praticamente Aqui bem compacto Interessante Que tem bastante Espaço Tá vendo pessoal? Então Na hora de uma Manutenção aqui Você tem muito Espaço aqui Para poder manusear Ferramenta Alguma coisa do tipo Tá? Então esse motor Pessoal Ele produz 101 cavalos Na gasolina A 6.000 RPM E 109 no etanol Tá? O torque Mais ou menos 13.7 na gasolina E 14.2 no etanol Tá certo? É um motor Bem esperto Como é um carro Bem leve Então ele acaba Aceitando bastante Aí Um detalhe Que poderia A Fiat ter implementado Era uma manta acústica Aqui Né? Como é um carro Que gira aí A 6.000 RPM Deve fazer Um certo ruído Apesar que ele é bem O isolamento dele Interno ali É legal Ele tem Dupla borracha Nas portas Tá? Então esse é um motor 1.3 Firefly Ele dispensa já O uso aqui De tanquinho Né? Auxiliar Para a partida Isso favorece Também a redução De peso Né pessoal? Ok? Aqui a questão De consumo dele É feito pelo Inmetro Nós temos aqui Na cidade 8.4 no etanol 12.1 na gasolina Na estrada 9.7 no etanol 13.6 na gasolina Tá? E ele está classificado Como B Tá certo? Não é dos mais econômicos Mas também não é Dos mais gastões Aí Pessoal Na parte de trás Aqui Nós temos a porta Porta 100% Em plástico Tá? Vidro elétrico Na traseira É de série Para ele Tá? Nós temos aqui Um porta Objetos Um porta Garrafas Mas é bem pequenininho Mesmo Aqui na parte de trás Não temos soleira Tá? Os bancos É 100% cinza Com essa costura Aqui Meio que dourada Né? Ficou muito bonito Tá certo? O interior dele É todo preto Teto preto O carro Praticamente todo preto Nós temos aqui Porta Porta revistas Nos dois bancos Aqui Nós temos um carregadorzinho Aqui ó Uma entrada USB Um porta copos Aqui Porta objeto Também lá No outro lado Tá certo? Nós temos Isofix Cinto de três pontos Para os três ocupantes E apoio de cabeça Para os três ocupantes E o rebatimento Do banco É integral Feito Por esse dispositivo Aqui ó Dos dois lados Tá ok? E aí o espaço Traseiro desse carro Dispensa comentários Né? É um espaço Muito bom Apresentando a chave Dele para vocês É uma chave Também tradicional Aí do Argo Tá? Já vem com o logo Novo Aqui no centro Então aqui nós temos O botão De fechar o carro Temos o botão De abrir o carro Se você clicar Duas vezes Abre porta mala E aqui nós temos Aqui A sinalização Se você ficar perdido Por aí Em algum estacionamento Tá certo? Para esse carro Como eu mencionei Para vocês Tem um kit Que é o kit Track Full Que custa 5 mil reais Que aí vem com A câmera de ré As rodas de liga leve No caso Essas aqui Tá? Ar-condicionado digital E também pessoal A chave aqui Com o sistema Que dispensa o uso Da chave Você abre Trava e destrava O carro Sem o uso Da chave Tá certo? Vamos dar uma olhadinha Aqui No interior dele Aqui nós temos Já de cara A porta 100% Em plástico Porém Com esse acabamento Esse tecido Como eu já mencionei Para vocês Rígido Tá? Os quatro botões De vidro elétrico Dianteiro e traseiro Aqui nós temos O retrovisor elétrico Aqui você tem A seleção Para poder Regular O retrovisor Para a esquerda Ou direita Lembrando que Esse carro Ele tem Do lado direito Ele tem O tilt-down O que que é isso? Quando você engata a ré O retrovisor Dá uma leve Abaixada Para baixo Para você não Bater na guia Tá certo? Aqui nós não temos Soleira Tá? Uma proteção Aqui de soleira Banco Mesma textura Porém aqui na frente Ele tem Né? Esse alto relevo Aqui Escrito track Com as costuras Também laranja Que ficaram Muito bonitas Por sinal Certo? Aqui nós temos Um difusor de ar Saída de ar Um porta-objeto Já aqui no interior Dele pessoal Vamos iniciar Aqui pelo volante É um volante Com ergonomia Muito boa Uma pegada Muito boa Tá? Ele tem essa base Aqui um pouquinho Achatada Esse detalhe aqui Que lembra Um aço escovado Tá certo? Aqui o centro Esse logo Geo logo novo É o mesmo que está Na chave Diferente Por exemplo Da frente Na frente é pretinho Aqui no volante Na chave É cromadinho Nós temos aqui Os cinco botões Para o computador De bordo Esses três botões Para a multimídia Tá? Já que eu mostro Ela em detalhes Para vocês Vamos aqui No painel dele Pessoal É um painel Bem completo Tá? Ele ali pede Para assinar O pedal de embreagem Tá? É um painel Bem completo Você tem aí Muitas funções Tripe A Tripe B Informação Do veículo Completa Todo sistema De computador De bordo Você tem Autonomia Quilometragem Consumo instantâneo Consumo médio Você tem Todas essas informações É muita informação Então o vídeo Ficará muito grande Se eu detalhar aqui Tá bom? Percebes que ainda É os ponteiros Ali analógico Mas é um ponteiro Uns ponteiros Que ficou muito bonito Né? A tendência agora É tudo digital Mas aqui ficou bem legal Tá? Partindo aqui Para a multimídia É uma multimídia Que você consegue Fazer conectividade Via Bluetooth Ou você tem ali As entradas USB Tá? Então você consegue Conectar aí Via Apple CarPlay Ou Android Auto Tá certo? E consegue fazer As navegações Fazer ligação E tudo mais Navegar no GPS E tudo mais Tá certo? É uma multimídia Bem completa mesmo Pessoal E bem grande Essa tela flutuante Fica bom Porque você não consegue Desviar a tensão Tá? Então você está Olhando para cá E você só dá Uma corrida de olho Para cá E você já consegue Ver a multimídia Tá certo? As saídas aqui De ar central Tá certo? Percebe-se que na lateral Ela é meio aqui Retangular E aqui ela é oval Tá certo? Nós temos aqui Botãozinho de controle Tração e estabilidade Farol de neblina Travamento de porta E desembaçador traseiro O ar-condicionado Desse carro Ele é analógico Mas ele tem aquele kit Que eu falei para vocês Que custa R$ 5.000 Que acompanha as rodas Câmera de ré O Keyless E o ar-condicionado digital Tá certo? Manopla de câmbio Então já falei Das tomadas USB ali Uma entrada USB E uma auxiliar E mais uma tomada 12 volts aqui E aquela tomada USB Que eu falei para vocês Aqui atrás Tá? Ele tem Aqui Regulagem de altura De banco Para o motorista Tá certo? E aqui nós temos O porta-luvas Ele é iluminado Mas a luz bem fraquinha Ele é bem fundo Tá vendo pessoal? Olha o tamanho Desse porta-luvas aqui Bem interessante Tá certo? O painel dele Como os outros É plástico É um material rígido Mas muito bem acabado Tá? Ele não tem aqui Rebarba Ou alguma coisa Que ficou Fora de posição E outra coisa Que eu esqueci de mencionar Regulagem de altura De volante Tá? Direção elétrica Progressiva É uma direção Muito leve Tá? De todos os carros Que eu já andei Já dirigi Essa é uma das direções Mais leve mesmo Tá certo pessoal? Aqui nós temos Porta-objetos Tá? Aqui mais um Um pedacinho Se é que pode se dizer Que é porta-objetos Tá certo? E o interior dele Como eu já mencionei Para vocês É todo preto Teto todo preto Até os Quebra-sol aqui É preto Tem um espelhinho aqui Luz de teto Não sei se dá para ver Tá um pouco meio escuro E aqui nós temos Mais um espelhinho Tá certo? Tá ligado aqui Para vocês Verem Praticamente Não dá nem para perceber Assim muito O som dele Não sei se você está sentindo É bem silencioso Mesmo o carro Ah, deixa eu fazer Um experimento aqui Com a câmera de ré Para vocês verem Você gira o volante E aquelas linhas dinâmicas Giram também Tá certo? E o retrovisor lá Vou voltar Olha se eu vou conseguir Aqui Baixar o freio de mão Ah tá Olha para vocês verem Não estava baixando Certo? O retrovisor Mas por quê? Porque aqui não está No direito Agora viu? Vou voltar Ele voltou normal Ré Ele rebateu Entendeu? Então esse botão Ele tem que estar virado Para o lado direito Senão O rebatimento Do retrovisor Na ré Não funciona Então fica uma dica aí Pessoal Foi implementado também Para 2021 No modelo Track O sistema Hill Holder Que é aquele sistema Que auxilia Nas partidas em rampa Tanto em aclive Quanto em declive Tá? Geralmente aí Três segundos De hill holder Ele dá uma travadinha Vocês devem saber E você consegue fazer A manobra correta Tá certo? Então ponto positivo Já vem de série No Argo Track 2021 Pessoal Agora na melhor parte Que eu sei que vocês gostam O valor do carro Tá? A Fiat sugere a venda Do Argo Track 1.3 2021 A 64 990 Eu sei que é um pouquinho salgado Mas eles estão fazendo Uma oferta Uma promoção E você consegue comprar Esse carro Por exemplo Hoje é Se eu não me engano Dia 23 do 10 O pessoal aqui da Valverde Está vendendo esse carro Com pintura sólida E sem opcional A 59 990 Ou seja 60 mil reais Dá um desconto De 5 mil reais Para o que a Fiat sugere Tá certo? Aí se você escolher Um kit Ou seja Roda lá Pintura Alguma coisa do tipo Você vai pagar Isso a mais Tá certo? Tem a versão 1.8 Também Mas não tem Aqui não chegou Para eles ainda Só a versão 1.3 Eu creio que É mais interessante 1.3 É um motor mais novo 1.8 É um motor e-torque Não sei se vai continuar Por muito tempo Ainda mais agora Com o pessoal falando Sobre o motor 1.0 turbo 1.3 turbo Tomara que venha mesmo Mas é esse É o carro pessoal 2021 É um carro muito bonito Eu particularmente Gosto bastante desse carro A dirigibilidade dele É muito boa Eu gosto do vermelho O vermelho Dá um destaque bem legal Aqui Coloca nos comentários As cores que vocês gostam Valores O que vocês acharam Do carro em si Tá certo? Pessoal Grande abraço Espero vocês no próximo vídeo E se gostaram Dê um joinha aí pra gente Tá bom? Grande abraço Tchau, tchau